Nós vamos agora com o nosso correspondente internacional que está em Portugal, Jairo Atademo. Olá Elias, olá amigos da TV Diversa. Realmente um atentado como este não é comum em Portugal. Estou aqui há quase 10 anos e nunca ouvi falar de uma coisa dessas. O cidadão de nacionalidade afegã, ele tem em torno de 40 anos, o nome dele ainda não foi revelado. Viúvo, a esposa dele teria morrido na Grécia. O pai de três filhas estava morando em Odivelas, uma cidade próxima a Lisboa e estava estudando no centro Ismael, estudando português ali no centro Ismael ou Ismaelita de Lisboa. Este homem entrou na escola hoje portando uma faca de grande dimensão e atacou duas mulheres, uma de 20 e uma de 40 que morreram e ainda um professor que ficou gravemente ferido. A polícia de segurança pública chegou no momento e conseguiu, como vocês viram, imobilizar esta pessoa, atirando na perna dele. E aí ele foi levado para o Hospital São José, onde fez uma cirurgia e se encontra em recuperação. O estado dele é estável. Mas há aqueles que dizem que o ato foi de motivação pessoal. Ele aparentava ser uma pessoa calma, tranquila, de boa convivência, mas também há quem diga que pode ter sido um ato motivado por terrorismo. Isso se torna um pouco difícil de acreditar por enquanto, uma vez que as evidências são muito poucas, muito fracas de que se trata de um ato terrorista. Segundo o especialista em direito internacional e também estudos de terrorismo, que é o Bruno Cardoso Reis, ele disse que por enquanto não há nada que indique que seja um ato de terrorismo. Um ato isolado, uma pessoa com uma faca, é um modelo muito diferente, agindo individualmente. Então tudo indica que pode ser uma motivação pessoal. Porém, o professor Bruno Cardoso Reis diz ainda que as investigações precisam continuar porque existem terroristas que agem de forma isolada também. As autoridades chegaram lá no momento, quase que de imediato, o presidente da república, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou condolências do Estado e disse que, para a família das vítimas, e disse que é muito cedo para falar em qualquer tipo de motivação para que se evite generalizações injustas e precipitadas contra a comunidade ismailita. Também os vereadores da Assembleia Municipal de Lisboa aprovaram por unanimidade um voto de pesar e de repúdio pelo que aconteceu, um ato terrível e reforçaram que não se deve dirigir nenhum alarme social específico contra qualquer comunidade religiosa em função do fato. É tudo muito precoce e que Lisboa é uma cidade intercultural e que continuará sendo assim. E essa identidade não pode ser posta em causa. A aliança evangélica portuguesa também se manifestou em nota. Ela reúne as igrejas evangélicas de Portugal e disse que foi um absurdo e que eles sempre mantiveram um diálogo interreligioso com a comunidade ismaili e mantém com eles uma relação de muito proveito, de excelentes experiências. Já o presidente do partido de extrema direita de Portugal, André Ventura, o partido Chega, foi para a Câmara dizer que espera logo que as autoridades digam se isso foi ou não um ato de terrorismo, porque, segundo ele, aspas, todas as aspas, várias fontes e a imprensa internacional estão chamando o ato de terrorismo. Mas não há nenhuma evidência de que este ato tenha sido motivado por terrorismo, pelo menos até agora. O embaixador de Israel, de Portugal, que é o Dor Shapira, ele teve de suspender o jantar de Itar, que era uma reunião que ele iria fazer hoje à noite em Lisboa, na residência do embaixador, reunindo autoridades cristãs, muçulmanas e judaicas para celebrar a paz e a comunicação interreligiosa. Veja bem, ele teve de suspender, na verdade, ele cancelou o evento que talvez seja realizado no ano que vem. Ele disse que a decisão foi tomada em resposta aos trágicos acontecimentos ocorridos que afetaram a comunidade Ismael. A Conferência Episcopal Portuguesa, que é o órgão máximo da Igreja Católica de Portugal, lamentou em nota este ataque e destacou a importância dos diálogos entre as diferentes religiões, principalmente elogiou o Centro Ismael, enviando as suas condolências às famílias e à comunidade ismaelita enlutada. Mesma coisa fez o presidente da Comissão Nacional de Justiça e Praça da Igreja, o Pedro Vaspato. Ele lamentou o ataque e elogiou o compromisso dessa comunidade com o diálogo interreligioso. Comunidade Ismael oferece cursos, ela é xiita, mas atende também pessoas de outras nacionalidades, num trabalho que já desenvolve aqui em Lisboa há 27 anos, Elias.